É que o sagrado se tornou hilário Acendeu em abril, se espate for em maio O que é que ficou? Ficou o riso amarelo E agora tanto faz o que é sagrado Nada importa se isso tudo não for antes Santificado Bem no interior Do meu peito deserto Tô tentando ser bem honesto Tô dizendo tudo o que eu penso Tão sabendo que eu lhe peço Deus É que o sagrado se tornou hilário Acendeu em abril, se espate for em maio E o que é que ficou? Ficou o riso amarelo E agora tanto faz o que é sagrado Nada importa se isso tudo não for antes Santificado Bem no interior Do meu peito deserto Tô tentando ser bem honesto Tô dizendo tudo o que eu penso Então sabendo que eu lhe peço Deus Venha teu reino Eu tenho medo lá fora A tua vontade Pra sempre e agora Pois tenho fome Do pão deste dia Daquilo que é só Deus Ouça Minha oração Que se fez cantiga Canção pra contar Se Deus aceita cantiga Minha oração Deus não perderá Jamais Ouça Minha oração Minha oração Que se fez cantiga Canção pra contar Se Deus aceita cantiga Se Deus aceita cantiga Minha oração Minha oração Deus não perderá Não perderá Jamais Se Deus aceita cantiga Minha oração Muito bom